Primeiro foi um grande resultado e principalmente, acho que hoje o que fica mais importante é voltar a ter desempenho. Voltamos a jogar dentro do padrão que a gente está construindo, dentro da disciplina tática que a gente está montando dentro da equipe. Isso me deixa muito satisfeito. A gente não merecia sair daqui hoje com a derrota, pelo contrário. Enfrentamos uma grande equipe que está brigando pelo G4 e é postulante ao título da Série B. E hoje a gente jogou uma grande partida de gol para gol no campo desse grande adversário. Então a equipe está de parabéns. Acho que depois da partida contra o operário, você dar essa resposta logo na partida seguinte, demonstra a força do grupo e isso me deixa muito feliz. Acho que todos os atletas a movimentação foi muito boa. Eles foram muito aplicados na parte defensiva também, não só nessa parte ofensiva. A gente conseguiu fazer um jogo mais agressivo, com toques de bola rápido, dos dois lados. Acho que a equipe demonstrou uma coletividade muito importante e muito boa no jogo de hoje. E me deixa feliz, como eu falei antes, essa remontada no jogo seguinte. sair de um jogo tão ruim como foi contra o operário e você, no jogo seguinte, já conseguir voltar a demonstrar o padrão que a gente vem demonstrando, que a gente vem construído e voltar no caminho certo, num campeonato tão difícil como é a Série B. Enfrentamos uma grande equipe e conseguimos um grande resultado e fizemos um grande jogo. O resultado acho que foi justo, até que a maior parte do tempo o Remo foi superior, do meu ponto de vista. Nós criamos as melhores chances no primeiro tempo, poderíamos até ter saído na frente. Enfim, mas acho que o resultado ou seria o empate ou a vitória do Remo hoje, no jogo de hoje, por tudo que nós fizemos dentro de campo. E vamos continuar trabalhando, que ainda temos coisas para crescer, temos que gerir o grupo, seja com suspensão, seja com lesão, para continuar pontuando no campeonato. Não, pelo contrário, acho que a gente continuou sendo agressivo. O adversário que conseguiu criar uma chance de gol no erro nosso, empurrou um pouco a gente para trás, que é normal, você está jogando fora de casa, alterna o controle da partida. Mas em nenhum momento o Goiás foi muito superior a gente, houve momentos de superioridade do Goiás e muitos nossos também. A gente fez um grande jogo, seja no primeiro ou no segundo tempo, não merecíamos sair com a derrota no jogo de hoje. Pelo contrário, acho até que se tivesse um vencedor, no meu ponto de vista, o Remo merecia a vitória no dia de hoje. Mas a gente tem que comemorar esse ponto contra uma grande equipe como o Goiás. É, isso é série B. Não tem jeito, a cada três dias praticamente a gente vem jogando, vem viajando. Isso demonstra também sinais através de lesões. Nós estamos tendo também um momento do campeonato que os cartões amarelos também estão dando suspensões para vários atletas. Então a gente tem que gerir esse ciclo de novo de vários jogos, pontuar o máximo possível, como nós fizemos hoje, para terminar o turno bem. É isso, perfeita a sua análise. A gente fez um grande jogo, tivemos chance de sair na frente. E é bom reforçar que pela equipe que a gente enfrentou aí na casa do adversário, uma equipe postulante ao título, postulante ao acesso. E a gente veio aqui na casa do adversário e jogou dessa maneira. Então, assim, você mudar, né, virar a chave de novo e voltar para o caminho certo, como nós fizemos já no jogo seguinte, de um jogo tão ruim nosso, me deixa muito feliz e satisfeito que o grupo demonstra que aquilo foi apenas um desvio, que acontece também no campeonato tão longo, e que a gente já está de novo no nosso caminho normal. É, é importante criar, né, a gente contra o operário não conseguimos criar, em outras partidas também, com algumas dificuldades de criar situações de gol, hoje criamos bastante, fizemos apenas um, mas tivemos muito mérito nas construções das jogadas, a equipe jogou bem com posse de bola, um jogo rápido com ela também, e criando chances, seja de um lado, seja do outro, e pelo corredor central também, isso me deixou muito feliz, porque é coisas que a gente vem trabalhando, e a equipe hoje demonstrou de novo, né, tirando o jogo do operário, voltou ao caminho, dentro do padrão que a gente está construindo. É, foi um jogo que alternou um pouco as superioridades no decorrer da partida, uma hora o Remo melhor, em alguns momentos o Goiás melhor, mas a maior parte foi o Remo, sim, acho que a gente, se tivesse um vencedor, teria que ser o Remo em termos de merecimento, mas é um grande jogo, enfrentamos uma grande equipe que briga pelo acesso pelo G4, enfim, e a equipe está de parabéns hoje pela grande partida que fez. Sim, seria injustiça, o Remo perdeu hoje, e a gente sempre monta a questão defensiva para anular os pontos fortes do adversário, hoje conseguimos, e ofensivamente também conseguimos achar os espaços que a gente trabalhou, que a gente mostrou, e isso me deixa feliz, porque foi uma aplicação tática muito grande da equipe, e disciplina enorme dos atletas de ter essa aplicação. Obrigado. Obrigado.